Se você estiver disposto a fazer o que for preciso, eu não vou me segurar. Esta é a frase de Gon Freaks, um dos maiores prodígios em Nen ao lado do seu amigo Kirua e com um futuro muito promissor em níveis de poder, se não fosse por um pequeno problema. Gon perdeu o seu Nen ao usar em um alto sacrifício e se transformar em uma versão de Gon adulto, uma das maiores reviravoltas de todos os tempos. O jovem alcançou um nível de poder nunca antes visto, talvez por poucas frações de segundos se tornou a criatura mais forte do planeta, mas a um custo muito alto. Pior que a própria morte segundo Irume Zodik. Neste vídeo eu vou explicar o que é essa transformação, como ele a alcançou, quais suas sequelas e acima de tudo Gon pode voltar a utilizar Nen novamente ou não. Quero saber as condições, limitações, votos e segredos do ser mais poderoso já visto em Hunter x Hunter. Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Mais um vídeo de Hunter x Hunter, vocês gostam né? Togashi não solta a capítulo, a gente tenta reanimar um pouco as coisas aqui. Hoje trazendo uma explicação completa sobre Gon, a forma adulta. O que ele teve que fazer para alcançar aquela forma, qual o nível de poder ele alcançou, qual o segredo, qual o sequela ele pode voltar a utilizar, né? Vou explicar tudo para vocês nesse vídeo, mas antes aproveita para se inscrever se você ainda não se inscreveu. Se você é inscritão já do canal, deixa um like para dar uma fortalecida. E agora sim, vamos destrinchar essa forma épica de Gon adulto. A forma adulta de Gon é interessante, poderosa e cheia de sequelas, levanta mais dúvidas do que esclarece qualquer coisa. Um fã que vê isto pela primeira vez, além do choque de ver uma cena épica daquelas, apenas acaba assimilando que Gon despertou um poder escondido para vencer Piton. Mas as coisas não são assim. Para elucidar algumas dúvidas que ficam no ar, podemos colocar Gon-san é realmente o que seria na idade adulta ou é algo mais poderoso naquela forma? Obtido apenas pelo sacrifício que ele fez e afinal que sacrifício foi esse? Como ele fez isso? Qualquer um pode fazer o mesmo? Primeiro de tudo precisamos revisitar Gon momentos antes de sua transformação para você conseguir entender o que o levou a tomar a sua escolha. O que fizeram o seu corpo amadurecer por mais de algumas décadas. Provavelmente o tornaram a pessoa mais poderosa do mundo naquele momento. Isto só foi possível por Gon passar por diversos estágios de luto várias vezes, criando uma raiva catastrófica. O primeiro estágio, a negação. Gon nega completamente Kaito morto. E nesse caso, sua atitude positiva habitual desempenha um papel significativo em nublar seu julgamento razoável, se é que ele tivesse algum para começar. Depois de testemunhar o ataque de Pitou a Kaito e sentir a sua aura sinistra, Kirua, sempre calmo e contido, concluiu imediatamente que Kaito não poderia ter sobrevivido à luta contra Pitou. Ele até disse a Netero, Morel e Kinove que não podia ver nenhum deles derrotando aquela coisa. Por outro lado, Gon começa a desenvolver um estado mental poderoso, claramente determinado a acreditar que Pitou não poderia ter derrotado Kaito. Isto marca o início do estágio de negação de Gon. Ele até mesmo convenceu Kirua de que Kaito ainda estava vivo e eles deveriam voltar correndo para salvá-lo. Nesse momento, Gon assumiu que o seu amigo Kaito estava se escondendo das formigas quimera, completamente confuso e ele se convenceu de que devido à lesão dele, ele não seria capaz de fazer nada. Gon servia como o herói que resgataria Kaito de sua prisão. Tudo o que ele precisava nesse ponto era ficar mais forte. Próximo estágio, a depressão. No episódio 91 do anime, Gon fica frustrado ao ponto de sofrer uma leve depressão momentânea porque não conseguiu derrotar Knuckle e se sentiu sobrecarregado com toda a sua fraqueza. O que o impediu de salvar Kaito na segunda vez em que foram para a NGL. Observe que na definição do estágio da depressão de Gon, ela vem da realização de perder alguém próximo. Mas no caso de Gon, ele está deprimido porque é fraco demais para fazer qualquer coisa para salvar Kaito. Gon rapidamente supera esta depressão apenas mudando a sua crença de que Knuckle e os outros Hunters vão ajudar no resgate que ele quer fazer. Tudo o que ele precisava era ficar mais forte. Próximo estágio, voltamos novamente à negação. Depois de testemunhar a condição em que Kaito se encontra, um fantoche, Gon se mantém firme em negar que ele esteja morto. Mas desta vez, ele mudou sua negação de ter que resgatar Kaito para encontrar uma maneira de trazê-lo de volta ao normal. A essa altura, Gon já havia passado pelo estágio de negação duas vezes, apenas mudando as condições. Para que ele não precisasse reconhecer que aquele que tanto buscava não estava morto. Ele está em negação completa. Isto o leva ao estágio da raiva. Gon concentrou toda a sua raiva em relação a Pitou. culpando-a por deixar Kaito daquele jeito que ele estava, como uma marionete. Sua fraqueza anterior é compensada com um ódio tão profundo que lhe concede um poder destrutivo, mas ainda adormecido. Tudo o que Gon teve que fazer foi concentrar todo o seu ódio por Pitou para liberar um poder totalmente alimentado por raiva e somente raiva. Até mesmo Morel ficou assustado ao assistir o ataque de Gon. Falhando em seu ataque, surge o próximo estágio. A negociação. Gon se sente incrivelmente impotente com uma quantidade esmagadora de culpa. Ele finalmente aceitou, após duas negações, que Kaito realmente estava morto. Mesmo assim, fiel à fase de barganha, ele tenta negociar uma maneira de escapar da sua perda. Assumindo várias declarações desconexas, se culpando pela morte de Kaito. Gol entra em um ciclo de o que aconteceria se tivesse feito outra escolha. Se não tivesse ido com ele, Kaito não teria morrido. Foi porque eu fui junto? Foi realmente a minha culpa? Minha culpa é que Kaito... Não. Não foi a minha culpa. Pitou foi quem o matou. Eu não. Mas fui eu que... Fui eu que matei Kaito. Ajuda. Alguém me ajude. Depois de se culpar e assumir que Pitou usaria seu poder para curar Kaito, ele presencia ela apenas curando seu próprio braço. Gon finalmente aceitou a realidade que o leva ao estágio final. Raiva em uma quantidade absurda. Gon passa pelo estágio de raiva mais uma vez. Mas desta vez, depois de finalmente aceitar Kaito de fato morto, a quantidade de raiva em Pitou é tão grande que fez Gon tomar uma decisão inconsciente. Todas as condições foram atendidas para despertar esse poder. E a quantidade de ódio e raiva era tão absurda que Gon não se importou se esse era o seu fim. Enquanto ele puder destruir completamente Pitou da face da terra, ele aceitaria sua decisão suicida. Gon cria uma condição, uma limitação e um voto. Da mesma forma que Kurapika fez para criar um poder que fosse capaz de enfrentar a trupe fantasma. Ele colocou uma restrição em forma de crucifixo apontado diretamente em seu coração. Para conseguir fortalecer as suas correntes somente contra as aranhas. Uma limitação que coloca sua própria vida em risco. E caso ele quebre o contrato, ele morre. Qualquer usuário de nem pode criar uma condição, uma limitação e um voto. Porém, o impulso que você recebe com a restrição é proporcional ao vínculo emocional que você tem e com que deseja alcançar. Podemos pegar a capacidade, por exemplo, de Kurapika. Que tem anos de ódio contra a trupe fantasma. E ao prometer utilizar apenas determinada técnica como a corrente restritiva de seu dedo médio nas aranhas. Para a qual ele tem um forte ódio emocional. A técnica é amplificada e aumentada proporcionalmente. Ao ponto em que mesmo o membro mais forte fisicamente da trupe não pôde quebrar as correntes. No caso de Gon, ele tinha uma conexão emocional com Kaito e um ódio emocional por Pitou. Provavelmente já havia considerado sacrificar todo o seu potencial para conseguir derrotar Pitou antes mesmo da invasão começar. E é por isso que o seu voto foi bem sucedido. Quanto maior o risco da sua vida, mais poderosa a capacidade você alcança. Para Gon, ele desistiu de todo o seu futuro por um breve momento de força avassaladora. Além disso, suas limitações funcionam em conjunto com sua categoria específica de Nen e suas habilidades. Ele fez um voto e restrição. Vou usar tudo. O que significa que ele usaria toda a sua aura em potencial e toda a sua vida. As emoções são como um multiplicador para a aura de Nen. E em Gon, a condição foi ficar forte para superar Pitou. Sua limitação foi que duraria até a derrota dela. E o seu voto, todo o seu potencial e sua vida seriam entregues no processo. E depois de massacrar Pitou e passar pelos estágios de luto várias vezes. Gon fica até mesmo impressionado com tamanha tristeza ele vem sentir por terminar o trabalho. Da maneira que Kaitou o ensinou. Mas sem poder salvá-lo. Mesmo depois que a marionete Pitou cortou o seu braço direito. Gon se sentiu um pouco redimido. E poderia pelo menos morrer cumprindo a sua missão. Graças a Kirua, Aruka e Nanika. Gon voltou da morte certa e conseguiu chegar aí no seu estágio final. A aceitação. E surge a dúvida. Gon pode voltar a usar Nen novamente? Se você pensar profundamente. Gon realmente não perdeu o Nen por si só. Ele acabou de perder a sua capacidade. Deusado. O desejo de Kirua feito a Nanika é muito interessante. Ele queria que Gon voltasse ao normal. Mas o que é o normal? Está fortemente implícito que os poros de Nen de Gon voltaram ao normal. Até mesmo o seu pai, Jin, disse a ele que ele se tornou normal. E se ele queria voltar ou não, era com ele. Gon só precisa reaprender o Nen novamente. Da mesma maneira que o Wing forçou ele a abrir os poros de Nen ou um caminho mais natural. O principal problema disso tudo aqui é o desejo concebido por Nanika. Essa aura se espalhou demais por seu corpo e esse desejo é muito poderoso. Sofrimento deve ser o caminho para o seu retorno. E com isso, teremos a continuação dos dois prodígios em sua caminhada para se tornarem os maiores usuários de Nen do planeta. Resta saber se Gon poderá usar essa forma novamente ou não veremos mais. Mas como o próprio Gon Freaks diz, se você quer conhecer alguém, descubra o que o deixa com raiva. E é isso galera, espero que vocês tenham gostado. É assim que ele atingiu a forma adulta. Ele fez um pacto, se pudermos chamar assim, da mesma forma que Kurapika fez. Só que ele entregou sua vida e todo o potencial de uma vida inteira para alcançar aquele poder naquele ponto. E aí fica a dúvida, ele vai voltar a utilizar o Nen? Eu acredito que sim, eu acredito que ele voltou a ficar normal. Porém esse desejo de Nanika é muito poderoso. E talvez só role uma explicação no arco do continente negro. Quando vai começar? Só Deus sabe. Galera, é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aqui embaixo. Quer ver mais vídeos de Hunter x Hunter? Deixa aqui quais pautas você quer também. Estou preparando um da família Zoldi aqui já, mas pode deixar, fique à vontade. Muito obrigado por terem assistido. Vocês são demais. Se curtiu, likezão. Compartilhe, chame os amigos para o canal. Até os próximos vídeos. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.